Olá seja bem-vindo tudo bem meu nome é Gonçalo Alves né estamos aqui no curso 100% online o curso 100% online eu resolvi criar esse curso né montar esse curso para ensinar as pessoas hoje que estão em busca de trabalho através da internet certo então hoje aqui né o vídeo aula de hoje vai ser dedicada totalmente aqui a empresa imagem folhado certo a empresa empresa imagem folhado é uma empresa que trabalha com os produtos de variedades né é folhados a ouro a prata né e aço macio então aqui do lado esquerdo aqui é onde você vai ver todos os produtos né é brinco pigente anéis gargantilha pulseira conjuntos e tal e etc aqui você vai ter oportunidade também de tá vendo aqui como é que funciona certo o meu objetivo aqui hoje é lhe ensinar a se cadastrar gratuitamente no programa de afiliado da imagem folhado ele ensinar também a a trabalhar com todas as ferramentas que é que o programa te oferece correto assim como eu já trabalho né eu vou ensinar também todos os o os recursos né e é de trabalho que você vai tá obtendo aí com a imagem folhado veja aqui que tem bastante e bastante é produtos interessantes né as pessoas gostam muito esses produtos né é uns produtos que vende bastante né e como eu sou internet marketing é trabalho com internet marketing já faz um tempo eu também vendo vendo produtos também de outra de outras de outras empresas certo então vamos lá aqui você tem duas opções para se cadastrar né você pode se cadastrar como cliente ou seja como consumidor e você também pode se cadastrar né que é o meu objetivo aqui hoje como afiliado para trabalhar com a empresa correto então para você se cadastrar é só nós vim aqui né embaixo do vídeo aí vai estar um link você ao clicar no link vai ser direcionado para essa página né está carregando aqui a minha internet hoje não está muito boa mas já carregou certo eu aconselho você pausar o vídeo na hora que você vim para essa página e depois vai voltando assistindo e vamos fazer o nosso cadastro junto certo então antes de nós fazer o nosso cadastro aqui é por isso que eu te pedi para você pausar o vídeo e eu quero que você se informe né totalmente como que funciona a empresa certo como se como que funciona a empresa aqui ela tá te dando todas as características delas aqui ó certo como funciona forma de ganho e tal e forma de pagamento aí você vai ler esse aqui também né que ela tá te apresentando o programa aqui tá como que funciona e tal e etc certo depois que você lê tudo isso aqui certo aí eu que você resolveu entrar tudo mais agora vamos fazer o seu cadastro certo se afilice já é porque que eu pergunto porque que eu sempre persisto né que vocês é se informe né é com as empresas que eu vou estar apresentando aqui porque hoje é tanto no mundo tradicional como no mundo online né é existe muitos pilantra correto e na internet hoje não é diferente é só que você pode ter certeza se você se informar de uma empresa que te dá todas as informações que dá todas as todas a segurança enfim é tipo em uma estrutura bem sustentável você pode entrar que o programa é bom certo então vamos lá vamos se cadastrar por aqui a quando você se deparar por aqui que você lê tudo aí você vai vir clicar aqui ó se afilice já certo pronto aqui embaixo né aqui embaixo vai vai ter também aqui um termo de contrato né eu peço também que vocês leiam né ler esse contrato né até porque aqui também ela vai se identificar né a imagem folhada vai sem se identificar pra você né aqui vai estar cnpj vai estar tudo certinho aqui qualquer coisa qualquer dúvida você pode pesquisar também pelo cnpj da empresa através do site da receita federal se você tiver habilidade para pesquisar é muito simples e fácil é só você pesquisar se não foi encontrado nenhum dado da imagem folhada na receita federal então isso é fraude corra que não que não te dá resultado bom você viu você leu aqui e viu que o negócio é sério né e você pode obter obter vários lucros né trabalhando com a empresa aí é só você vir aqui ó clicar aqui lhe concordo com os termos de contrato do adesão quero fazer parte de quero participar do programa de afiliado imagem folhados certo é só vim aqui em continuar você vê aqui em continuar né se pode se você perceber aí todo lugar toda página que eu abro aqui da imagem folhado eles estão sempre te orientando né estão sempre te orientando para você não fazer nada de errado sempre é fazer as coisas certas certo então aqui ó depois que você é se deparar com essa página aqui aí você vai selecionar aqui né pessoa física ou pessoa jurídica né se você se cadastrar com pessoas jurídica né ou seja se você tiver uma empresa que esteja que esteja relacionado a esse nicho né é joias né é folhados a ouro e a prata então você pode entrar aqui também e ter vários benefícios né porque você é um empresário você você é uma pessoa jurídica certo então aqui o nome razão social nome da sua empresa né CNPJ e tal se você for uma pessoa física que nem eu é que é só seu nome razão social não precisa certo preencheu tudo esses procedimentos aqui embaixo aqui não se preocupe não se preocupe que dá tudo certo e aqui se você tiver um site você né vai pôr o rl do seu site aqui ou seja o endereço do seu site se você não tiver um site não se preocupe que aqui também não é obrigatório tá não é obrigatório então depois que você preencheu tudo certinho aqui tal bonitinho aí aqui embaixo a empresa vai te perguntar como que você vai querer receber seus pagamentos né pelo seu trabalho aí pelas suas vendas pelas suas conquistas né hoje o trabalho na internet não é não é fácil não eu não gosto eu não gosto de enganar ninguém eu não gosto de de oferecer nada fácil para ninguém porque se eu fiz eu fizer se eu te oferecer algo fácil dentro da internet é no 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 em qualquer nicho do mercado eu vou estar mentindo para você certo porque o mesmo trabalho que você tem é no mercado offline você vai ter no mercado online uma pequena diferença o esforço físico é menos certo porque hoje 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 temos eu posso ter muita é oportunidade no mundo da internet para você estar trabalhando com mínimos esforços certo então voltando a nossa aula aqui certo aqui ela vai te pedir como que você vai querer receber sua comissão se você tiver uma conta no no ao pago seguro é só você selecionar essa bolinha aqui e aqui embaixo ela vai te pedir os dados da conta que você tem lá no o alpago seguro certo se você preferir receber para o depósito ou seja numa conta corrente sua né numa conta bancária é só você selecionar essa bolinha aqui e aqui embaixo vai estar conta corrente ou poupança você seleciona uma dessas contas se você tiver conta corrente conta corrente poupança poupança eu 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 gosto de por mais na conta corrente né e aqui eu seleciono o banco bradesco caixa econômica banco do brasil no banco do brasil somente conta corrente e o banco do itaú certo preencheu todos esses dados aí você vem aqui e enviar vai uma mensagem lá por seu e mail com os dados de você acessar sua área restrita lá é lá é lá onde vai estar as ferramentas que a empresa te oferece para você está trabalhando ou seja divulgando os produtos né e e falando né da empresa falando dos produtos dos benefícios tal e etc certo então depois que chegar uma mensagem lá no seu e mail né você vai conferir o seu e mail lá vai ter uma mensagem lá com o nome imagem folhado né programas de afiliado e com o link para você está acessando a sua área restrita eu como eu já estou cadastrado já estou graças a deus trabalhando com a empresa eu agora vou só entrar aqui para nós e para nós e para as ferramentas certo eu venho aqui em login para afiliado e aqui está minha internet hoje não está muito boa lá você vai receber um código mais ou menos assim só que não é igual a esse né é diferente todos nós temos um um código de identificação aqui é a nossa identidade porque gonzalo essa identidade é necessário sim muito necessário porque quando você fizer uma venda ou quando você é conseguir montar uma rede de afiliado que nós chamamos de nós chamamos de marketing marketing rede né o o sistema aqui da imagem folhado vai identificar que foi você pela sua identidade que está no final do link certo então não vamos perder muito tempo não vamos entrar aqui na nossa ferramenta é só entrar aqui tá para você para sua áreas para sua área de afiliado certo você pessoa restrita então tá pedindo para mim aguardar pronto já abriu aqui bom primeiro lugar eu quero te desejar um boas vindas aqui a minha área de trabalho né e eles eles chamam de área restrita certo então aqui em cima aqui do lado esquerdo aqui você pode sair com segurança e também você pode sair por aqui também com segurança certo eu aconselho sair sempre não fecha o site aqui ou aqui né ou aqui em cima aqui ó não fecha porque você vai ficar sempre logado e aí é perigoso até você ser hackeado tá lembra daquele códigozinho que eu te falei agora pouco olha ele aqui ó certo esse código aqui você pode até copiar uma caneta e tentar entrar na minha área restrita é no programa de afiliado só que você não sabe a senha né e se você tentar entrar com esse código em outro em outra plataforma que a imagem foliado tem sempre várias plataformas em outra plataforma é automaticamente vai ser cortado eu já testei isso só para mim ter certeza se o site é seguro certo então aí aqui você vai início né meus dados e resumo tal e etc que você pode fazer umas pequenas é configurações como funciona e tal forma de ganho e tal e tal e tal e tal e tal bom aqui a empresa que já te dá dois links né seu links seu link endereço para divulgar para divulgação para obter novos clientes que gera comissões de dez por cento é esse esse aqui ó esse aqui é o seu link você vai ter um link que nem esse aqui só no final aqui que vai ser diferente aqui vai ser outros números certo e aqui embaixo é outro link só que aqui você vê que tem uma pequena diferença daqui pra cá parceria né seu link para divulgações para obter novos afiliados direto que geram comissões de quatro por cento é esse aqui ah Gonçalo a comissão é tão pouca sim não é não não é uma comissão para você enricado à noite para o dia né não vá não vá sair daqui para estudar para aprender pensando que você vai enricar amanhã isso não existe isso não existe em lugar nenhum não existe em lugar nenhum agora se você põe em prática todos os detalhes que eu vou passar que eu aprendi através desse tempo todo que eu estou buscando conhecimento aí sim esses quatro por cento aqui minha amiga velho meu amigo está aí estudando comigo você pode ter certeza que multiplica rápido rápido muito rápido certo então é vamos ver aqui o seu primeiro link aqui para divulgação para obter clientes ou seja seu link para vender produtos você vai pegar esse link aqui simplesmente vai pegar ele aqui ó selecionar aperta botão esquerdo do seu mouse mantém ele pressionado e passa o curso do é o curso do 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 mouse em cima selecionou voltou aqui botão e botão direito na opção copiar né você vai lá no seu facebook certo você vai lá no seu facebook correto vamos entrar aqui no facebook para você ver você vem aqui no seu facebook e aqui no moral do facebook esse guitarrista aqui é um amigo meu que no moral do facebook vai estar aqui ó no que você está pensando estou pensando estou pensando em fazer uma divulgação só vim aqui clicar aqui dentro aqui né aqui já tem um novo compartilho com você está sendo o que você está fazendo certo já estou vendo ele aí então aqui é só você vir aqui ó botão direito colar o link né pronto aqui está aí é só você publicar é só você publicar não vou publicar porque aqui é só uma demonstração aqui eu preciso escrever uma mensagem certo você vai escrever um texto muito simples muito simples muito simples muito simples e muito bom bom voltando aqui para outras ferramentas depois depois você vai ver como você vai fazer isso aí tá a empresa vai te dar também uma ferramenta montada aí aqui é o link para você obter afiliados se você você poste aqui no seu yahoo no seu e-mail no iorkut no twitter né facebook e a pessoa que te acompanha no facebook ou em qualquer uma dessas redes sociais clicar nesse link ela vai ser direcionada especialmente para aquela página lá que nós estava fazendo o teu cadastro certo para cá aqui ela vai ter oportunidade também de lei tudo certinho bonitinho e tal certo se ela se cadastrar se afiliar lógico que você vai ter que ter uma mensagem essa mensagem vai já lá calma aí se se cadastrar aqui você já vai ter um afiliado certo você já vai ter um afiliado na sua rede aí você vai pegando gosto com a coisa vai pegando paixão você vai e vai eu tenho certeza que você vai fazer igual eu se você quer mesmo realmente você vai fazer igual eu não vai desistir vai pegar gosto quando quando vê que está funcionando aí é que você vai começar aí que você vai mais 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 em busca mesmo de de se aperfeiçoar né e se tornar um profissional internet marketing certo agora aqui ó você tá aqui você viu seus dois links né recapitulando aqui você viu seus dois links esse vídeo vai ficar um pouco extenso eu peço que você se for o caso assista quantas vezes for necessário tá agora que a empresa também se preocupa né como que você vai divulgar esses links né então ela que ela criou aqui um uma mensagem aqui é um texto aliás um texto um conteúdo já montado aqui ó aqui ó nós clicou lá em como divulgar certo nós clicou em como divulgar deixa eu só voltar aqui pra você entender ó aqui ó se você clicar aqui ó como divulgar se você clicar aqui em como divulgar aqui embaixo né aqui embaixo vai estar todos os links de novo mas aqui embaixo 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 aqui nós temos dois modelos de de divulgação o primeiro modelo né é pra você adicionar clientes ou seja pra você é vender os produtos fazer a pessoa chegar até a sua página de venda né e consumir o produto e virar um cliente cliente no módulo 2 nós vai não vai ter uma aula bem profunda bem detalhada sobre isso certo então vamos clicar aqui pra nós ver aqui na parte do lado esquerdo aqui já abriu aqui ó você pode trazer pra cá e aqui vamos ler né vamos ler nós dois juntos aqui ó aqui você vai ter você aqui vai dar só uma acrescentadinha aqui tá vai dar só uma acrescentadinha aqui ó empresário amigo ou amiga né ou fulano ou ciclano não sei como é que você qual o nome dos seus dos seus amigos aí você revende ou gostaria de revender folhados e bijuteria com qualidade e preço baixo você gostaria de comprar seus folhados sem nem mesmo precisar sair de casa então deixe-me te apresentar a imagem folhado aí aqui já está aqui ó certo aí aqui é o resto da mensagem aqui aí aqui embaixo está o link pra pessoa clicar né e aqui está o e-mail o seu e-mail a empresa já vai por incluir aqui para as pessoas se clicar aqui já vai entrar pra caixa de mensagem certo certo e aí ela vai escrever uma mensagem que óbvio perguntando sobre qualquer dúvida e tal e etc certo então aqui você entendeu vamos pro módulo 2 o módulo 2 é pra você obter afiliado certo aqui do lado esquerdo abriu de novo nós arrasta pra cá correto correto e aqui está prezado amigo né prezado amigo amigo fulano ciclano gostaria de é aqui você pode acrescentar também ó eu gostaria de te apresentar uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando em sua casa é desculpe em suas horas vaga obtendo excelente comissões e o que é melhor você não tem que pagar nada por isso e aqui está também a pessoa vai clicar aqui né e aqui está seu e-mail certo então aqui já vem praticamente quase tudo montado é quase tudo montado aqui você você não vai ter muito trabalho não certo eu tive que apanhar muito eu apanhei muito pra mim aprender isso porque eu não tive curso nenhum disse que né eu não eu nunca tive oportunidade de ter um curso de é explicando os programas de afiliado eu já fiz muito curso muito discurso mais discurso para fazer blog fazer site tal ea de setra e redes sociais e e venda por e-mail e tal ea de seta mais curso que igual eu estou te passando aqui com todas é explicando como usar cada ferramenta dessa aprendi na raça a vontade que eu tinha mesmo de de desfrutar do internet marketing bom agora vamos aqui os bairros você sabe o que é bairros bairros para captar cliente vamos ver os bairros para captar cliente eles ficam aqui é em forma de em forma de slides certo fica em forma de slides igual tá aqui vai ficar no seu site lá se você tiver um site um blog se você não tiver um site nenhum blog não se preocupe se preocupa porque é aqui também você pode divulgar esses bairros seu aqui também nas nas redes sociais agora é lógico que lá no mais na frente vai precisar de um site ou de um blog é isso aí nós temos é nós temos é como que eu posso te falar nós temos uns cursos maravilhosos e uns cursos bastante eficazes para você está adquirindo o seu blog ou seu site certo então vamos começar aqui pelos bairros esses bairros aqui é para você captar cliente ou seja para você vender os produtos da empresa tá então o primeiro bônus aqui né para você levar esse bônus lá para o seu site você vai precisar de uma ferramenta chamada html lá no seu site o html muitas pessoas hoje não tem muita eu percebo que muitas pessoas me muitas mesmo hoje é no internet marketing não gosta muito de utilizar a ferramenta html só que uma ferramenta chamado html num site é muito importante porque as coisas fica segura né fica protegida né então esse código aqui nesse código aqui ó ele é feito para ser lido né pela ferramenta chamada html certo então você vem aqui ó copiar né se você quiser usar e os atalhos do teclado é do seu teclado aí você vem aqui utiliza que control mais c né control c para copiar e control v para colar no seu código aí ou senão você vem aqui dentro traz o seu ponteiro do mouse aqui dentro botão direito e opção copiar vai lá no seu site abre a ferramenta html né ver com a página que você quer por um desses bônus coluna ou página onde você quiser pôr abre a ferramenta html e cole lá que assim vai ficar lá no seu site vai ficar de jeito aqui e aqui embaixo tem várias você pode escolher vários 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 certo agora vamos por bônus para captar afiliado esse aqui ó é semelhante ao outro tá aqui ó já abriu aqui ó mais ou menos assim certo você pode pegar um desse aqui você pode pegar um desse aqui e vai fazer o mesmo procedimento certo eu não ponho muito eu ponho pouco eu trabalho com várias com várias empresas com vários programas então eu ponho pouco eu ponho um pouco de cada um só suficiente certo e ao mesmo procedimento qualquer um desses bônus aqui é só você vir aqui ó clicar aqui ó copiar html pronto aí você quiser usar o atalho de novo como é só relembrando né se você quiser usar o atalho bem se não quiser é você pode fazer o procedimento mesmo normal botão direito e a opção copiar e lá no seu site lá e colar lá certo agora vamos aqui é agora você só recapitulando aqui tá não me acha chato não você que viu como divulgar você viu o bônus para captar cliente você viu o bônus para captar afiliado agora vamos ver como é que vai ficar uma vitrine né no seu site certo vamos ver como é que vai ficar uma vitrine no seu site bom aqui abriu as opções para nós escolher a vitrine relembrando meu amigo ou minha amiga que está estudando comigo aí toda página que você abrir a empresa está sempre te orientando os brasileiros não não gostam de ler já gosta direto ao ponto é por isso que eu fiz esse curso mas é muito importante ler viu muito importante ler muito porque se você conseguir ler você economiza dinheiro nos programas se economiza muito dinheiro em vez de você pagar um curso você lendo aqui você vai 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 e consegue igual foi eu faço bom aqui é onde nós vai escolher uma dessas três vitrine aqui tem uma vitrine nova e grande aqui eu nem sabia disso mas tem aqui certo faz tempo que eu eu já deixo tudo pronto no meu site né na mensa no meus programas aqui no meu computador eu nem ando mais visitando muitos aqui mas é bom visitar para você ver como é que está as coisas tá bom você visitar então vamos lá que nós temos aqui uma vitrine aqui horizontal com admissão de 124 168 por 244 né 4 produtos disponível horizontalmente e de forma aleatória as pessoas podem ler busca de produto e tal e palavra-chave etc nós temos aqui uma vitrine aqui vertical com admissão de 124 por 432 né ela é vertical certo produtos disponível verticalmente de forma aleatória certo e aqui embaixo nós temos aqui uma vitrine grande né com admissão dela de 700 765 por 375 pics certo então vamos escolher ela né eu tô curioso para me ver essa vitrine bom pra você escolher qualquer um é só você marcar aqui ó você marcar essa bolinha aqui tá marcou a bolinha aqui agora você já tá com a sua vitrine aí selecionada e agora pra você né é pôr uma cor na sua vitrine é bem fácil aqui ó define as cores planos de fundo você pode escolher uma cor uma cor é cor da vitrine vitrine você pode escolher também é cor de fonte você pode escolher também eu vou escolher aqui um um a cor da vitrine porque é só uma demonstração você clicou aqui do lado esquerdo aqui ó lá esquerdo aqui vai abrir uma janelinha você traz para cá eu vou escolher aqui um verde suave eu gosto muito de verde aqui embaixo aqui ó tem uma tem umas cores personalizada eu se eu for te falar tudo 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 mesmo detalhe por detalhe o vídeo fica muito grande tá mas aqui você vai ter oportunidade está fuçando aqui dentro que faz que nem eu vai forçando e você vai aprendendo sai lembre de uma coisa meu amigo ou minha amiga tudo que você faz tem jeito de desmanchar certo qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pessoalmente aí ó no yahoo aí tá embaixo aí do do vídeo o meu e mail aí tá então escolhi uma coisinha verde e agora se eu já quiser levar a minha vitrine lá para o meu site ou para o meu blog eu venho aqui em gerar código certo eu venho aqui em gerar código mas eu não quero levar ainda que eu quero ver como é que ela vai ficar então vem aqui ó clique aqui para visualizar a sua vitrine certo vamos lá visualizar ver como é que ela vai ficar então do lado escolhi aqui beleza que destaque nossa eu acho que eu vou trocar viu pensando bem na inveja não mas acho que eu vou trocar viu nossa que destaque gente que beleza bom para não demorar muito o vídeo vamos lá aqui ó a pessoa vai ter também a possibilidade de se cadastrar também certo como comprar forma de de pagamento né forma de entrega as pessoas têm muita muita firma de comprar na internet com medo de não ser entregue mas aqui eu já fiz eu para falar a verdade quando eu entrei aqui eu já comprei um um jóia para mim revendo para minha mulher revende certo e deu certo veio e veio e veio pelo correio é promoções especiais e mais produto aí é que beleza gente agora aqui se o teu cliente aí não tiver o que interessou ele aqui ou o que ele procura né não está aqui na vitrine aqui em baixo tem uma opção de busca com palavra chave se inscrever aqui qualquer coisa que tipo o anel né você pode ter certeza que a imagem folhado vai te trazer um zanel muito bom que você viu você viu lá então não tem como se preocupar aí na hora que nós foi lá visualizar nossa vitrine ao que foi gerado aqui automaticamente pelo sistema o código html para você levar lá para o seu site é só você vir aqui selecionar né os se quiser usar e os atalhos aí é contra o contra o c para colar e contra o v para é contra o c para copiar e contra o v para colar eu nem uso muito se que eu não tem nem muito se que na mente tá o meu negócio é vir aqui dentro mesmo botão direito copiar eu acho mais seguro em algum site precisa de usar o atalho tá bom que você viu como que fica tua vitrine bacana aqui né esse catálogo aqui é simplesmente esse que ó é o é o cat o que é o cat ele é um catálogo que você vai baixar para o seu computador certo vai baixar para o seu computador e a partir do momento que você baixar para o seu computador você pode vender na sua casa também tá foi assim que eu fiz comprei meus produtos né e trouxe e baixei e baixei é o cat o computador né e aqui está ele aqui ó vamos abrir aqui pra você ver eu baixei ele pra cá certo e aqui ó é onde eu vendo as minhas coisas aqui com os meus vizinhos meus colegas de trabalho e tal e etc certo eu vou fechar e não vai voltar nessa meta certo aqui nós estamos nas ferramentas aqui e aqui é links para produtos vamos ver minha internet hoje não tá boa viu aqui ó lembrando viu toda parte toda página que você abrir você vai ver sempre o seu a sua identidade né a minha identidade aqui e aqui é é mas ele ficou aqui em links para produtos aqui nós estamos aqui os produtos aqui nós vamos já ver como é que é então aqui a opção de abertura vamos lá se você se você tá no facebook na rede social mesmo levando para o seu site um desses um desses produtos aqui em link né a gente sempre eu sempre gosto de deixar que abra é em outra janela assim ó certo então eu marco aqui ó opção né abrir em outra janela não abrir na mesma janela porque é gonçalo porque quando a pessoa clicar aqui se for no seu site no seu blog é esse site aqui da imagem folhado vai tomar é vai tomar a a a o espaço do seu site o seu site vai sair fora do ar e se abrir em outra janela certo se abrir em outra janela seu site vai ficar sempre sempre no ar e o melhor de tudo que a pessoa pode fechar a janela aqui e voltar para o seu site e procurar mais coisas mais produtos correto isso é muito bom abrir em outra janela certo aí aqui opção do link o link com foto do produto opa com certeza né se vem aqui se não tiver marcado esse aqui ó se marca aqui em cima aqui ó link com foto do produto é pois esse posicionamento do da descrição texto embaixo da foto texto em cima da foto texto do lado da foto o que é que eu tenho gostado é você você vai já e já e já viu o que é certo aqui ó vamos fazer uma demonstração só com esse aqui que o vídeo está ficando muito grande só com isso aqui é o texto embaixo da foto certo agora vamos escolher aqui uma tornozeleira certo e vamos aguardar que vamos escolher aqui o código o código que eu quero um um tr 008 p e aqui está o link e aqui está a tornozeleira certo folhado a prata e aqui está o b o o o o o o texto que é embaixo da foto lá certo aqui ó que está aqui se a pessoa clicar aqui lá no seu site aqui ela vai ser direcionada para lá certo lá para a loja para fazer a compra ou mesmo já vai diretamente para a página de venda você vendeu você tem uma comissão de dez por cento aí você também pode fazer vários 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 trabalhos com a imagem folhada tá aqui eu tô te apresentando suas ferramentas online certo mas você tem como trabalhar de outras formas de qualquer outras formas só você entrar em contato aí com a empresa ou comigo que nós vamos te passar os detalhes mais mais profissionalizando assim te orientando melhor tá porque aqui no vídeo vai ficar muito grande tá então é só vim aqui copiar o link certo no módulo dois eu vou estar ensinando pra você como que você vai encurtar esse link vai fazer um link profissional para tirar essas coisas de html né e aqui você já sabe né de tanto eu falar em copiar que você já sabe já né só vem aqui selecionou se você quiser criar o atalho bem se não quiser só você vir aqui botão direito copiar e levar lá para o seu site agora vamos aqui em links para a categoria vamos supor que você montou a sua a sua vitrine no seu site no seu blog aí né e agora você quer o produto mais né se quer montar uma lojinha aí né baseado é desculpa é de parceria com a imagem folhada isso é muito bom eu tenho e graças a deus dá certo certo então aqui ó você pode ver aqui que aqui tem todos os produtos que a empresa trabalha aqui ó se você quiser gerar um link desse aqui pra você é pra você tá botando lá no seu site é muito simples é só você vir aqui selecionar aqui para abrir uma nova janela nenhuma nova página a nova página e vem aqui ó selecionar a bolinha aqui ó escolher uma categoria vamos escolher novidade né aí vamos aqui em gerar código pronto o código que está gerado certo aí você vem aqui né em etiquetas vamos gerar código pronto o código está gerado você vem aqui em oferta vamos gerar um código código está gerado agora é muito importante você saber que esse link aqui da das ofertas para você tá fazendo uma campanha né uma newsletter depois não vai ver como é que se monta uma newsletter no programa no programa chamado é goi é o qual eu trabalho e faço minhas campanhas para vem e venda por e-mail para ti para te dar um uma tradução melhor não vai aprender vender as coisas nossos produtos pelo e-mail também não só no site mas também pelos e-mail certo então aqui é muito importante você fazer um e mandar um link desse aqui pra pra seus contatos aí né muito bom e agora nós vamos aqui vamos vamos pular essa mala direta porque essa mala direta só depois que você tiver um pouco de prática que você já tiver bastante afiliado aí você pode gerar uma mala direta dessa certo vamos clicar aqui pra você ver como é que ela aqui ó aqui você quiser clicar para você dar uma olhada aqui tá lendo e tal né é muito bom muito bom muito bom e pronto acabou gente aqui tem hospedagem gratuita de site eu eu tenho já minhas hospedagem que eu pago mas também é muito bom se você tiver um site aí ou um blog que não tem um domínio que não esteja hospedado certo é muito bom você vir aqui tá o vídeo já está muito grande o programa está me avisando aqui que está grande então eu as ferramentas também já acabou né e eu espero ter te ajudado né esse vídeo ficou um pouco tenso porque a empresa tem muita coisa para ser explicada para ser declarada então eu não gosto de enganar ninguém eu sou uma pessoa transparente tá que Deus te abençoe fique com Deus e até a próxima aula correto E aí E aí E aí e aí